Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Ativa o modo avião, já bola pra mente esfriar Já chama as menina que é bom, é clandestina, vamo lá Já liga o motor do bobão, só selecionada vai tá Partiu litoral, é ecoada Tô pique metindo a meu irmão Surfando na onda do mar, já viu que os menina tem o dom Agora quer vir encostar, tá aí escutando o meu som Tocando pelas quebrada, partiu litoral, é ecoada Ativa o modo avião, já bola pra mente esfriar Já chama as menina que é bom, é clandestina, vamo lá Já liga o motor do bobão, só selecionada vai tá Partiu litoral, é ecoada Eu lembro dos valentão, que sempre vinha me zoar Agora que estourou meu som, ele está querendo colar Só lembrarei dos meus irmãos, que sempre me apoiavam Partiu litoral, é ecoada Partiu litoral Partiu litoral Ativa o modo avião, já bola pra mente esfriar Já chama as menina que é bom, é clandestina, vamo lá Já liga o motor do bobão, só selecionada vai tá Partiu litoral, é ecoada Tô pique metindo a meu irmão, surfando na onda do mar Já viu que os menor tem o dom, agora quer vim encostar Tá escutando meu som, tocando pelas quebrada Partiu litoral, é ecoada Ativa o modo avião, já bola pra mente esfriar Já chama as menina que é bom, é clandestina, vamo lá Já liga o motor do bobão, só selecionada vai tá Partiu litoral, é ecoada Eu lembro dos valentão, que sempre vinha me zoar Agora que estourou meu som, ele está querendo colar Só lembrarei dos meus irmãos, que sempre me apoiavam Partiu litoral, é ecoada Partiu litoral Partiu litoral DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas